O governo e a Petrobras assinaram hoje o termo de sessão onerosa, que deve render 34 bilhões de reais para a companhia. A assinatura foi na sede da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Sessão onerosa é o modelo de contrato pelo qual a Petrobras recebeu da União, em 2010, o direito de explorar uma área do pré-sal, onde havia até 5 bilhões de barris de petróleo. Como foram descobertos volumes superiores a esse limite, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou este ano a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a licitar esse excedente em regime de partilha. Para evitar a espera do fim do contrato, foi negociado com a Petrobras que o novo consórcio possa explorar a região. Essas empresas vão ter a chance de competir por campos que já se encontram em produção. Nós vamos transformar o patrimônio brasileiro em riqueza, em trabalho, renda, investimento, prosperidade. A estimativa é que os quatro blocos contenham de 6 bilhões a 15 bilhões de barris de petróleo. Se confirmando tal capacidade, o Brasil pode saltar do décimo para o quinto lugar entre os maiores produtores de petróleo do mundo. As fronteiras petrolíferas do Brasil poderiam estar entre 600 bilhões e quase 1 trilhão de dólares nos próximos 30, 35 anos. Nós temos 10, 20, 30, 40 anos para transformar toda essa riqueza inexplorada hoje em capital humano, em saúde e educação para o trabalhador brasileiro. A expectativa da ANP é que no leilão do dia 6 seja gerado um bônus de 106 bilhões de reais. A Petrobras, por sua vez, que perde o monopólio do pré-sal, já anunciou que vai exercer seu direito de preferência em duas das quatro áreas que serão leiloadas na Bacia de Santos. Desse bônus, a Petrobras tem direito a 34 bilhões de reais. O restante será dividido da seguinte forma, 67% para a União, 15% para municípios, 15% para estados e mais 3% para estados produtores. Isso é mais do que todos os bônus de assinatura já pagam na história do Brasil. E é o dobro dos bônus de assinatura pagos no mundo inteiro entre 2016 e 2018.